Bom, o assunto é muito importante. Por isso eu chamei vocês aqui. Vocês conhecem o Tubia e o seu Felício, pai dele. É claro que conhecemos, coronel. Pois é. Vocês sabem que o Tubia é meu braço direito, além de ser o meu afiado. E fui eu que fiz o batizado. Pois é. O senhor fez o batizado do Tubia e o senhor também fez o batizado da sua fia-mulher do cumpadre Felício, não foi? Foi. E também encomendei a alma dos dois anjinhos que Dona Generosa perdeu antes de Tubias nascer. O senhor se recorda, mais ou menos, aí. Mas o senhor se recorda de onde é que eles moravam nessa época? No mesmo lugar onde moram agora. No sítio deles, que faz divisa com as minhas fazendas e com a fazenda do coronel Justino, certo? Justamente. Pronto. Eu costumava ir lá pra comer um bolinho de chuva que Dona Generosa faz como ninguém. Isso é verdade, compadre. O senhor vigário vivia lá de um tempo pra cá que não tem mais aparecimento. Senhor Felício, o rebanho foi crescendo e a saúde minguando, então não tenho ido lá. Bom, 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 bom. Agora, aqui, ô cumpadre Gilberto. Tá lembrado, hein cumpadre? Tá lembrado que o senhor vendeu, isso já faz muitos anos, mas tem muitos anos isso. Vixe, ah, me esqueci. Mas tá lembrado que o senhor vendeu um cavalo pro cumpadre Felício? De fato, é mesmo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás eu vendi um cavalo pro seu Felício, né? Vamos dizer que tem mais de 30 anos. Vamos dizer. 30? É. Bom, pode ser. Não tenho muita certeza disso não. Você tem certeza sim. Você tem muita certeza disso sim. Tem. Agora, cá toma carne. Vamos. O senhor, coletor estadual, homem importante, homem que tem reputação e tem, tem lembrança de um churrasco que o senhor foi mais comigo aqui? Um churrasco lá no sítio do cumpadre Felício? Não é, não é, mas eu vou em tanto churrasco pra... Não, mas esse churrasco foi muito especial, tão especial que o senhor vai se lembrar dele pra ajudar um homem de bem. Seu coronel, eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar com esta prosa. Tem a palavra aí, o meu primo, advogado, doutor Luiz. Bom, eu preciso saber qual dos senhores estaria disposto a testemunhar a favor aqui do seu Felício perante o meritíssimo juiz dessa comarca. que por sinal é nosso aliado político. Mas isso não vem ao caso agora, primo. Desculpa, desculpa, é que eu falei só pra... Sim. Pra lembrar ele, só... Eu estou movendo uma ação contra o coronel Justino, em favor aqui do seu Felício. E gostaria de saber qual dos senhores poderia afirmar em juízo que o senhor Felício está naquelas terras há mais de 30 anos. Eu estive lá na venda dando uma olhada na lista. E quantos já se inscreveram? Só quatro. Não vale a pena você começar com tão poucos alunos. Não. Claro que não. Eu não acredito que essa gente não esteja interessada em aprender a ler e escrever. Interessadas elas estão. Mas acham que isso vai virar uma briga daquelas entre o meu pai e o seu? Ah, eu não acredito. Meu pai esteve lá na venda e andou falando umas bobagens para eles. Que bobagens? Que você está querendo alfabetizá-los para que eles votem no seu pai nas próximas eleições. Como é que ele pode dizer uma coisa dessas? Ele nem me conhece. Não conhece você, mas conhece seu pai, Belinha. E quem é ele para falar do meu pai? Um sujeito que está roubando as terras de um pobre coitado como seu Felício? Eu não concordo com o que meu pai está fazendo com seu Felício. Já lhe disse isso. Mas meu pai e seu pai são farinha do mesmo saco, Belinha. São dois coronéis que mandam e desmandam nessa cidade como bem entendem. E você quer saber? Eu acho que aqueles dois se merecem. Você ficou aborrecido comigo? Não, não fiquei. Eu não vim aqui para ficar falando sobre eles. Vim porque não aguentava mais de saudade de você. O coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso rio Entregues ao sabor de amar